E aí galera, beleza? Aqui é o Askvash E no vídeo de hoje galera, eu vim mostrar pra vocês como pegar a nova Kaiju Naval Commander Então galera, pra isso, vocês vão vir aqui em Battle On Join Battle On E vocês vão clicar aqui no Barashop Falar com o Kable e tal Então, vocês vêm aqui nas armaduras E vocês vão comprar essa versão aqui da classe Naval Commander Só que pra isso, você vai precisar de 2.000 ACs Pois a versão Member não funciona pra pegar a Kaiju Então, é, vocês vão ter que fazer recarga de acesso pra poder pegar essa naval Bom galera, depois que vocês pegarem a classe Naval Commander Vocês vão vir aqui em Join Pirates E vão clicar nesse baú aqui, atrás de mim Então vocês vão aceitar a quest E após aceitarem a quest, vocês vão matar esse Fishman Soldier Aí vocês vão matar esse Fishwing Aqui na parte de cima do navio E esse Sharkbait Vocês vão matar esses dois No caso esses três, né? Se vocês quiserem matar todos de uma vez aqui em cima E por fim, vocês voltam aqui na tela onde está o baú Vocês clicam no baú e completam a quest Vocês vão sacrificar a sua naval commander De 2.000 ACs Porém, vocês pegarão uma versão secundária Versão AC e free player Ou seja, mesmo se seu member acabar Se você tiver de member Você não vai poder usar ela Entendeu? E não tem como comprar e vender a naval Pra poder pegar essa Kaiju naval E é isso galera Ah, e também tem um outro detalhe Depois que vocês terminarem a quest Vocês podem clicar no baú aqui De novo Vocês vão poder pegar os elmos Os capacetes pra Kaiju naval Então, é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Deixar nos comentários Me falarem se eu devo continuar com os vídeos E não se esqueçam de compartilhar Colocar, apertar no sininho Se vocês quiserem continuar Como eu disse Então, é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima